Oi, oi, gente! E hoje eu vim aqui para falar sobre várias coisas. Primeiramente, eu quero falar que eu estou muito feliz porque eu já passei de 300 inscritos. Estou com 305 inscritos em menos de dois meses. O meu canal vai fazer dois meses e dois de abril, gente. E já estou com 305 inscritos. Vou mandar um beijo muito especial para todas as meninas que me pediram beijo, tá bom? Como eu não tenho todos os nomes das meninas na mente, eu anotei aqui nesse papelzinho. Um beijão super especial para Caciele e Graziele Soares. Um beijão para vocês. Um beijo também super especial para Gabriele Soares. Um super alu para Nair Ribeiro. Gente, Ana Santos. Um beijão para você. E um beijão também super especial para sua filha, Maria Clara. Espero que vocês assistam sempre o meu canal. Um beijão para vocês. E um beijão para o canal Tutorial Faça Você Miro. Gente, se você quer receber alô ou beijo, coloque aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Porque quem é inscrito vai participar do sorteio da boneca e também vai receber beijão. Coloque aqui no comentário se você quer receber beijão. Eu também queria dizer para vocês que a gente comprou uma câmera nova para fazer vídeos para vocês. A gente está muito feliz por 305 inscritos. Então vocês merecem ter um vídeo com mais qualidade. Essa daqui é a câmera. Nós não podemos mostrar a câmera. O vídeo está sendo filmado com ela. Ela veio nessa caixinha. Super fofa. E ela pode aproximar muito, muito longe. Bom, agora eu vou falar sobre 5 coisas que me irritam. Gente, a primeira é barulho. Sabe aquela coisa que quando você está estudando, fazendo alguma coisa, que você tem que se concentrar? Aí chega seu irmão, primo. O que você tiver que é pequenininho, chega lá, pega uma... Por favor, para de bater. Ele vai continuar batendo. Agora, a segunda coisa que eu não gosto tão bem, eu fico super irritada, é quando eu esbarro em alguém desconhecido, gente. Sabe aquela hora que você está indo para a hora do lanche, está super apressada, Aí está todo mundo correndo e você acaba esbarrando em alguém desconhecido ou então até na rua. Está procurando alguma coisa e esbarra naquela pessoa desconhecida e você fica meia desconfiada. Bom, gente, eu vou contar uma história para vocês que foi bem assim, ó. Minha mãe estava com a roupa vermelha. Então, sem querer, me distanciei da minha mãe. Então, eu só fiz olhar para a camisa daquele desconhecido e nem liguei, peguei na mão e andei com aquela pessoa. Quando eu olhei para o rosto, dizendo assim, Mãe, quando eu olhei, eu fiz... Não era a minha mãe. Gente, eu saí correndo, procurando a minha mãe. E por causa disso, isso me irrita muito, gente. Outra coisa que me irrita é quando tiram foto de você desajeitada. Está lá perto de uma pessoa, está toda bonita, sabe que vai tirar foto. Agora, você não sabe, está lá do lado e, sem querer, eles tiram foto de você. Você acaba saindo com a boca torta, com o olho vesgo. Isso me irrita, gente, porque ele posta lá no Facebook. A outra coisa que me irrita muito é mentira, gente. Mentira. Bom, gente, a última coisa que me deixa super irritada é sentir medo. Quando eu era menor, meu pai constava, existia vários bichos. Ele tinha medo, né, que eu pudesse me machucar. Então, ele inventava essas coisas. Ele dizia que na tomada tinha um bicho, um bicho, papão, sei lá. Quando eu fico sozinha, em ambiente escuro, gente, tenho medo. Eu começo a gritar, eu não consigo, gente. Então, isso me deixa super irritada, gente. Bom, gente, essa foi a tag 5 coisas que me irritam. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal. Não se esqueça de compartilhar, de curtir e de comentar aqui embaixo. Um beijão para vocês e tchau, tchau.